Tá vindo agora, né? Essas novidades. Aí vou falar aqui pra sua mãe, qual a ação analgésica, anti-inflamatória, aumento da imunidade e reabilitante. Ele vai ficar bem relaxado hoje também. Quando o animalzinho já tem uma... já teve uma... uma destruição óssea ali, né? Como que se diz? Um desgaste, exatamente. Esse osso não vai crescer novamente. Ele pode até continuar mancando, mas a gente tem que ver ele mais feliz, sabendo que ele tá demonstrando que não está com dor. Que a gente controlou a inflamação e controlou a dor. Tá? Porque imediatamente submeter um animal de 12 anos a um risco cirúrgico e anestésico já é uma coisa muito mais perigosa. E eu vou ensinar a filoterapia pra vocês. Tá? Vocês que vão...